Temporada O Que Contam os Bordos? Episódio 15, Botando as Notícias em Dia Botando as Notícias em Dia 175 mensagens não lidas no Whats. Não sei quantas curtidas, mensagens e comentários no Insta. No Face, nem sei o quanto havia. E no Twitter, a mesma situação. Esse era o panorama do celular da Maru quando ela o ligou. E a maioria era dos novos amigos que tinha feito nas férias. Muitas e muitas fotos daquele fofo do Severino, tantas da Issa, da Orça. Meu Deus! A bateria estava acabando. E foi ficando em 5%, em 4%, em 3%. Oh, não! 2% e inevitavelmente 1%. E tudo ficou preto. Por quê? Por que é que isso só acontece comigo? E eu não consegui ler nenhuma mensagem. Vi que todo mundo tentou se comunicar comigo. Mas eu não posso sequer dar sinal de vida, lamentou-se a Maru. E o pior é que nem sei onde está o carregador. Devia estar na mala. Mas eu joguei toda a roupa para o alto, para caçar o celular. E agora está essa bagunça danada. Acho que vou chorar. O Alceu, que tinha ido entregar o celular, ainda estava por lá. E ficou triste em ver a amiga tão desesperada. Mas lembrou que sempre levava, na sua pochete, um carregador. Quem sabe? Se com sorte, serviria no celular da Maru. A Maru não quis nem saber se servia ou não. Ela pegou a tomadinha e a enfiou de supetão no seu aparelho. Por felicidade, servia. E o celular voltou à vida enquanto recarregava. Todos perguntavam como tinha corrido a viagem. Se ela estava bem, quais as novidades. Enfim, queriam notícias dela. E a Maru se sentia prestigiada por ser amada e ter tantos amigos. A ursinha tinha lágrimas nos olhos. O Severino, nossa! O Severino ainda lembrava dela. Como aquele ouriço era fofinho. E, ai que vergonha! Ele tinha mandado um monte de coraçõezinhos para ela. Ela jamais apagaria aquela mensagem. Aí, se a orça estavam bem. E o Severino, aquele pompomzinho de espinhos, estava ótimo. Ao seu, você nem imagina como é legal o Severino. Ele é tão charmoso. Quando nos apresentamos, ele me entregou o cartão dele. Severino Costa Liza. Nome bonito, não é, ao seu? Parece ser um sujeito de filo trato. Pois tem até cartão de visitas. Comentou ao seu. Severino, Severino. E aí, vem o extreme.